Chega notícia da cantora Ludmilla que trago a vocês, mas já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Gente, a cantora Ludmilla perdeu a chance de ser a intérprete da música oficial da Copa do Mundo FIFA 2022, no Qatar, lançada por um dos patrocinadores. A cantora confessou que, na época, já tinha outros compromissos acertados. Não consegui, lamentou ela. A canção foi lançada pela Budweiser na voz do rapper Lil Baby na última sexta-feira, 23, com o nome de Old Easy or Stotake. O mundo é para você conquistar, em tradução livre do inglês. Eu fui convidada para fazer, mas já tinha assumido compromisso com outro parceiro, explicou a funkeira, ao responder uma fã no Twitter. Ainda dá tempo, violou? Você sabe que pode ser a rainha da favela na Copa, né? Propôs o perfil da marca de cerveja, que assinou de Ludmilla em março deste ano. Não faz isso comigo, lamentou a artista, deixando em aberto a possibilidade de pelo menos uma apresentação. Budmilla no Qatar. É isso mesmo. Se animou a carioca, iludindo também os fãs. Alguns internautas, no entanto, lembraram das leis contra as mulheres que a comunidade litíap mais do país sede da Copa do Mundo, e a aconselharam a não aceitar nenhum outro convite. O que vocês acham? Ela perdeu uma grande oportunidade. Deixe nos comentários sua opinião e uma nota para ela de 0 a 10. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.